O fotojornalista Nuno André Ferreira, natural de Leiria, a trabalhar há vários anos a partir de Viseu, foi nomeado para o Prémio Internacional de Fotografia World Press Photo. Fiquei surpreendido, não é óbvio, porque não é fácil, normalmente já não é a primeira vez que concorro, não vou lá todos os anos, mas com tantos temas a nível mundial de interesse e com uma carga jornalística tão forte, não é, porque aquilo também acaba por ser um concurso de fotografia de imprensa. Fiquei surpreendido, até porque nós já tivemos cá incêndios maiores em Portugal, mas sim, fiquei surpreendido um bocadinho. O Nuno, que trabalha para a Agência Lusa e também para o Correio da Manhã, está nomeado para o mais importante Prémio de Fotojornalismo, com uma imagem feita de um incêndio florestal em Oliveira de Frados, captada em setembro do ano passado para a Lusa. Estou tirada num serviço normal, normalmente com outros que vou para incêndios, já é o fim do dia, portanto já é uma hora em que os jornais já fecharam, ou já estão a fechar, portanto já foi numa altura em que não tinha grande responsabilidade de fazer, de enviar o material que até já o tinha enviado, o meu dia já estava basicamente fechado, mas que decidi ficar, e fiquei mais algum tempo, e é uma imagem que é tirada numa aldeia em Oliveira de Frados, numa estrada, numa aldeia onde o fogo já estava a ameaçar muitas habitações, e já tinha até consumido algumas propriedades e alguns dos bens dos moradores daquela zona. E as pessoas estavam a sair de lá da aldeia, quem é que eram, não fazem ideia? Não, aquilo não é assim, havia pessoas que já tinham saído das aldeias, mas tu também sabes, e também fazes muitos incêndios, que as pessoas normalmente até ficam para ver, ficam expectantes, para tentar perceber o que é que está em risco e o que é que não está, as pessoas não conseguem muito bem abandonar o local, eles ficam expectantes, ficam apreensivos, e aquela fotografia é uma dessas situações. São moradores daquela zona que estão ali numa estrada secundária, ou numa estrada de aldeia, numa estrada municipal, com um incêndio já bastante perto de muitas das habitações daquela aldeia. Começo por dar conta dos pais fora do carro encostados, apreensivos com o que estava a passar, e acabo depois por perceber que existe uma criança que está resguardada dentro do carro, e achei que dava uma boa fotografia e que dava um bom retrato, era um bom contraste. Que expectativas tens então agora para a final? Olha, eu não tenho expectativas muito altas, muito sinceramente, porque na final, na final, vão entrar seis fotografias, e a minha não está propriamente nessa final, agora fica só a faltar saber se dentro da categoria onde estou inserido, se fico em primeiro, segundo ou terceiro. Mas, muito sinceramente, isso para mim já não é muito relevante. O importante é estar lá, já disse hoje duas ou três vezes que o lugar do pódio para mim não me interessa, me interessa-me estar num desses degraus, primeiro, segundo ou terceiro, para mim está tudo bem. Até se houvesse um quinto lugar, ficava satisfeito. O importante aqui, basicamente, é que a fotografia foi vista, a fotografia foi analisada, acho que foi apreciada, não é? Senão não estava ali, e isso para mim já é a minha vitória, é ter uma imagem que chamou a atenção e que despertou interesse. Em 2019, o Fotojornalista já tinha vencido o Prémio Rei de Espanha de Jornalismo, com uma imagem de Marcelo Rebelo de Sousa, com uma das vítimas dos incêndios de 2017. É um prémio importante, é assim, todos os prémios, eu até costumo chamar mais distinções, mas todas as distinções ao prémio são importantes, como é óbvio. Portanto, eu costumo dizer que tanto é importante, seja o prémio nacional como o prémio ibérico ou o prémio europeu, óbvio que um prémio mundial é fantástico, não é? Mas é claro que é importante, esse prémio também é importante, claro. E pronto, e veio numa altura boa, porque normalmente nós, os prémios são entregues, não é um ano depois, mas normalmente é sempre na época seguinte, não é? E acaba por ser a confirmação, ou é uma espécie de uma recompensa por aquilo que fizeste durante o ano que passou. O ano que passou, foi bom ou foi mal, mas pelo menos fui recompensado desta forma. Óbvio que é um prémio também, também é um prémio bom. O fotojornalista Nuno André Ferreira está de novo de parabéns ao ser um dos finalistas do World Press Photo. O ano que passou, foi bom ou foi mal.